Pessoal, vamos falar aqui com o Cassius, ele é gerente de conteúdo aqui na JBC. Cassius, pra começar, fala pra gente qual foi a inspiração do estande desse ano. O ano passado a gente fez um estande super tradicional japonês, então esse ano a gente queria fazer uma coisa pop. Então a gente trouxe o famoso cruzamento de Shibuya no Japão, aquele cruzamento de seis ruas, né? Então os prédios em volta do cruzamento, que tem um monte de outdoor luminoso, só que aí mudamos os originais pra mangás e lançamentos do JBC. Então essa é a nossa inspiração. Legal. E 2016, como é que foi pra JBC? Cara, foi um ano acho que difícil pra todo mundo, né? A economia do Brasil foi muito ruim, então a gente acabou fazendo muitas mudanças editoriais pra se adequar ao momento. Diminuímos o número de lançamentos, passamos a trabalhar melhor cada um deles, focar mais também em marketing, em lançamentos de valor agregado maior pros fãs. E a gente tá terminando o ano bem. Não posso dizer que foi ótimo, mas tá sendo legal esse final de ano. E projetos e lançamentos pra 2017? Como a gente tá? Olha, a gente não está anunciando nada novo, porque a gente tem muita coisa anunciada que a gente não lançou ainda. A gente já tá programando pro primeiro semestre muito do que a gente já anunciou. Então, Dragon's Dogma, Force of Apocalypse, que é um mangá de zumbi, Nigeru Otoko, que é um one shot super premiado, Samurai Seven, Inuyasha. Tudo isso deve sair no primeiro semestre. E a partir daí, ao longo do primeiro semestre, a Akira, né? Não vamos esquecer da Akira. A gente pode começar a falar de coisas novas. Esse ano a gente teve a presença de alguns convidados, né? E como é que você achou? Deu certo? O pessoal curtiu? Já é o segundo ano que a gente traz mangaka, né? O ano passado a gente trouxe o Hirokyohara de Another. Esse ano veio o Tomo Nihei, do Sidonia. O retorno tá sendo muito legal. O que acontece é o seguinte. Eles terem vindo, não quer dizer que a gente vai conseguir trazer outros. Porque é muito difícil trazer mangakas pro Brasil. Mas, por nós, é claro que a gente vai querer sim trazer mais autores pro Brasil nos próximos anos.